Olá pessoal, esse vídeo aqui é para você que não tem uma macera em casa grande, que precisa bater uma quantidade grande de massa e não sabe como fazer. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo bater até 2 kg de massa na mão sem precisar de uma macera. Só que nesse vídeo eu vou bater 1,5 kg de massa, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou usar 1 kg de farinha de trigo comum e meio quilo de simolina de trigo, uma quantidade boa, uma pitada de sal e agora vamos colocar os ovos. Se tem 1,5 kg de farinha de trigo, então são 15 ovos. Só que eu não vou colocar os ovos de uma vez, eu vou colocar os ovos aos poucos, tá? Vou colocar 10 e vou colocando os outros depois. Vamos lá. Dois, três. Essa forma de bater um ovo no outro, né? É uma forma de você separar já a gema da clara, que na hora de bater a massa já ajuda. Se você prestar atenção, só quebrar um ovo, né? Você pode bater os dois, mas um só vai quebrar. Pronto, coloquei 11 ovos. Cuidado, tá? Para não cair casca, né? Prestar atenção para não cair casca de ovo na massa, para não estragar a massa. Agora vamos lá. Começando, misturando, rodando a massa. A minha mão como se fosse a macia, tá? Vou levar os ovos para lá. Ó, depois misturado. Agora vou colocar a outra mão. A mão, ela vai servir, ó, como se fosse uma macia trabalhando. Ó, vou esfregando o dedo na massa, sovando ela com a ponta do dedão. Ó, os dez ovos que eu coloquei, já se misturou com a farinha de trigo. Não tá nada úmida. Só tá só aquela farofa. E é rápido, não é demorado. Você pega lá embaixo, puxa para cima e vai, ó, com a mão. Sem deixar cair. Você consegue fazer até 2kg de massa dessa maneira. Só com esse bol pequeno, não tem como bater 2kg aqui. Eu tenho que ter um bol maior. Eu tenho, mas estou ocupado. Agora vou colocar mais... Um... Mais uma misturada. Ó, sempre lá de baixo para cima. E sempre apertando a massa. Porque muita gente não tem, né? Uma massa serincada para bater a massa. Ou uma batedeira boa. Né? Dessa forma, dá para todo mundo fazer uma quantidade boa de massa em casa. Ou até na própria loja, né? Seu próprio comércio. Que você pode ter o cilindro, mas não tem uma batedeira boa, né? Para bater. E bater aos pouquinhos, perde muito tempo. Agora eu coloquei os 15 ovos. Agora vamos ver se vai precisar de mais, né? Se precisar, a gente coloca mais. Que a receita, para cada 100 gramas, um ovo. Então, tem um quilo e meio, 15 ovos. Mas, às vezes, né? O ovo está pequeno, né? Então, não dá certo. Aí tem que colocar um pouquinho a mais. Mas é que eu já estou sentindo. Porque eu acho que não precisa mais de ovo. Ó, os gomos estão ficando maiores. Está vendo? Já deu o ponto da massa. Agora é só trabalhar mais com o dedo aqui. É para misturar mais o ovo. Aí dá uma limpadinha na mão. Que, às vezes, fica uma parte mais úmida na sua mão. É só procurar aqui, onde está a parte mais úmida. E misturar com a parte mais seca. Eu acho que leva mais ou menos uns 5 minutos para fazer isso. Não demora tanto. Ó, como se a sua mão fosse uma macera mesmo. Tá vendo como já mudou? Ó. Quem já viu a macera trabalhando, sabe que ela trabalha assim, né? Mistrando a massa. Agora. Já está no ponto. Vou só juntar tudo. Olha como vai ser fácil. Você vai ver que o bolo vai ficar limpinho. A bacia vai ficar limpinha. Consegui misturar todo o trigo com todo o ovo. Foi os 15 ovos certinhos com 1,5 kg de farinha. Prontinho. Prontinho. Tá vendo? Pra finalizar... A nossa mão foi a macera. Prontinho. Tá aqui. 1,5 kg de farinha. 15 ovos batidos na mão. Sem a macera. Muito fácil, né? Agora é só envolver com o filme PVC. Deixar descansar por 30 minutos. Quem não tiver um filme PVC, pode usar... Pode usar um saquinho desse, de bobina picotada. Só colocar aqui dentro. Tampar direitinho pra não ressecar. Ou se não tiver bobina picotada em casa, nem filme PVC, pode usar um pano úmido, como esse aqui, ó. Cobrir direitinho. Cuidado pra não deixar fiapo, né? O legal é usar um Perfex descartável, cobrir direitinho, limpinho e pronto. Tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!